E aí pessoal, voltei aqui no Dozo, porque eu fiquei sabendo que eles estão com lanche novo. Então bora lá provar? Mas antes de mostrar o lanche, eu não posso deixar de comer essas batatinhas rústicas aqui, ó. São uma delícia. Com um chazinho da casa, chá mate, geladinho, uma delícia também. Nossa, muito bom. Lhes apresento o Sushi Dog, que é o lanche, basicamente um hot dog enrolado no nori. Aí eu tomando esse cuidado, eu também posso morrer. Vamos provar? Então, é um hot dog com toque oriental. Ele é bem leve, porque a massa do pão, ó, você vê, ó, é bem fininha. E tem o nori crocante em volta. É uma delícia, vale a pena provar. Ficou com vontade? Então venha provar. E aí, Taká, qual que é o endereço daqui? O América de Campo 76, pode vir. Vem, ó. E aí, Tchau. E aí, Tchau.